Pessoal, estamos aqui a bordo do Transpiauí, a linha Brasília-São Raimundo Nonato, saída 12 horas e 30 minutos. Saiu ontem dia 14 do 8 e hoje é dia 15, domingo. Saiu ontem no sábado. Estamos entre Eliseu Martins e Canto do Buriti, que as duas cidades tem cerca de 85 km de distância entre as duas. E aqui no Google Maps está dando como BR-324. Então, aí algumas pessoas dizem que aqui também é rodovia estadual. Então, vocês deixem nos comentários quem é da região, por favor, ajude aí o canal. Deixem nos comentários. Qual a rodovia, se é estadual ou federal? A BR-324, se não me engano, tem origem em Balsas, no Maranhão, e termina em Salvador, capital do estado da Bahia. E já são 14 horas. A BR-324, se não me engano, tem origem em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas. A BR-324, se não me engano, tem origem em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas. A BR-324, se não me engano, tem origem em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas. A BR-324, se não me engano, tem origem em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas. A BR-324, se não me engano, tem origem em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas. A BR-324, se não me engano, tem origem em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas. A BR-324, se não me engano, tem origem em Balsas. A BR-324, se não me engano, tem origem em Balsas. A BR-324, se não me engano, tem origem em Balsas. A BR-325, se não me engano, tem origem em Balsas, no Maranhão, e termina em Balsas. Tchau, tchau. 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 Tchau.